olá pessoal tudo beleza hoje eu irei mostrar para vocês como ligar os leds do seu headset no celular e para isso vamos precisar do adaptador otg que geralmente vem duas opções o tipo c ou padrão geralmente utilizado anteriormente é o micro usb não são todos os celulares que funcionam com essa tecnologia otg mas para você descobrir seu celular suporta ou não essa tecnologia basta entrar no aplicativo da pre-store pesquisar por otg no nosso caso a gente utilizou essa opção aqui a segunda clique em instalar em seguida abrir aí vai aparecer essa primeira tela aqui pedindo para você checar o celular se ele é se ele suporta ou não essa tecnologia clique em check now na segunda tela vai aparecer essa essas informações aqui se aparecer yes significa que seu celular é compatível ele suporta essa tecnologia basta fechar o adaptador otg que a gente tinha falado anteriormente esse aqui no caso é o tipo c conecta na entrada micro usb do celular o cabo usb do headset e o plug p2 e já está funcionando os leds esse adaptador aqui no nosso caso ele só tem a função de ligar os leds não funciona mais para não é útil mais para nada apenas para ligar os leds tá bom caso vocês têm alguma dúvida é só comentar aqui embaixo tá bom e não se esqueça de se inscrever no nosso canal até o próximo vídeo